Este ano o tradicional concurso de música da cidade percorreu três bairros da capital Bela Vista, Santa Maria da Codipe e Parque Monsanta, cada uma com uma seletiva A nova proposta agradou ao público O principal resultado é difundir a produção musical nos bairros da cidade de Terezinha A Furação tem procurado todos os eventos, centralizar, para autorizar a população a ver os talentos locais Nós recebemos já outros pedidos para que os eventos retomem aquelas localidades E a Furação tem um calendário até o final do ano que vai tentar obedecer Levando outras atividades, não música, mas teatro, circo e dança Ao todo foram 15 apresentações na final Na categoria não estudante foram sete finalistas Uma delas foi a canção Menos Agora, de Wesley Ramon e Jean Michel Interpretado pela Alicia Moraes Eu estou feliz de ter chegado até aqui, vou me dar o meu melhor, seja o que Deus quiser E você está na expectativa de realmente levar esse chapadão 2014? Estou, estou treinando há dias para isso, eu quero conseguir, eu vou dar o meu melhor e tomara que seja E olha que torcida não faltou para ela Eu achei linda, maravilhosa E aí, gostou da apresentação da aula? Muito, 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 amei, 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 está linda Na categoria não estudante foram nove finalistas O primeiro concorrente foi o Silvio César Interpretando a música Nosso Piauí Tem Samba Confesso que eu estou meio tenso, mas preparado É um nervosismo bom Que me faz com que eu entre lá e arrebente E que eu não vou errar e tudo mais Acho que é bom a gente estar nervoso nessa hora Dar um pouco de segurança também Porque com certeza eu posso até entrar um pouco contido Mas me exceder, jamais Apesar do nervosismo, ele deu um show Apesar do nervosismo, o que eu mostrei pra esse silêncio Pra mim, é motivo de emoção Apesar do nervosismo, o que eu tenho é o meu lugar A outra paixão Piauí, samba, piauí Samba, piauí Samba, piauí A samba, piauí Apesar do nervosismo, o que eu tenho é 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 o que eu tenho que eu tenho é o 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 que eu tenho é Obrigado.